Boa noite telespectador, boa noite telespectador, está no ar o programa TV com debate. Nesta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016, hoje é segunda-feira, muito quente, principalmente lá para os lados de Brasília, de Salvador, na Bahia, ali, litoral baiano também, porque hoje na 23ª etapa da Operação Lava Jato, o marqueteiro da presidente Dilma, e que também fez as campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve, ou melhor dizendo, a sua prisão decretada. Então, hoje a gente recebe aqui o advogado Aldo Santos Pinto, boa noite, seja bem-vindo ao TV com debate de 2016, sua primeira participação nesse ano, seja bem-vindo. E para ajudar a fazer o programa, temos hoje o João Vilela. Senhores, temos também o senador Delcídio do Amaral, foi posto em liberdade, prisão domiciliar, na sexta-feira, e essa semana deve retornar às suas atividades no Senado. Então, o cenário político nacional hoje vai ser o nosso tema, porque não poderia ser diferente? Qual a opinião que vocês têm a respeito de mais essa etapa da Operação Lava Jato, que cada vez mais chega perto tanto da presidente Dilma quanto do ex-presidente Lula, já que a Polícia Federal cumpriu hoje 37 mandatos em Salvador, na região metropolitana de Salvador, em São Paulo, inclusive apreendendo vários bens, lancha, objetos de arte, carros de luxo, pertencentes a novos envolvidos nessa operação, inclusive funcionários da empreiteira Odebrecht, que seriam operadores de mais uma linha de remessa de dinheiro para fora do país, segundo a Polícia Federal, dinheiro esse usado para pagar propina. Boa noite, senhores. Boa noite. Bom, quer que comece? Por favor. Não, bloquearam 25 milhões do João Santana e... João Santana, o marqueteiro do presidente Dilma. Do marqueteiro, que está na República Dominicana fazendo a campanha presidencial, um candidato da República Dominicana, e mais 25 milhões da mulher dele também. Que é sócia dele na empresa. Que é sócia dele. Bom, o que eu vejo dessa forma é que está sendo feito um cerco. Vamos pegar a periferia. Mas esse cerco cuidadosamente planejado, ou seja, a Polícia Federal já sabe cuidadosamente... E eles só estão, passo a passo, a operação, a cada operação que é deflagrada, eles estão... Parece uma forma orquestrada, mas é uma coisa que é certa, para juntar provas no entorno, para pegar o principal. Isso é uma coisa que aconteceu no caso Watergate, é um caso que aconteceu na Itália, no Mensalão. Então, é um modo de fazer, de operar, que o juiz, tendo inteligência, e o Ministério Público também, ele consegue tentar fechar o cerco todo, para poder chegar no principal. Quem é o principal, nós vamos descobrir mais para frente, provavelmente. O Sérgio Moro falou uma frase que não é dele, inclusive, ele coloca como nonção dele, que, se não me engano, vem de um juiz americano, que resolveu casos da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro veio, é originário dos Estados Unidos, o sistema de lavagem de dinheiro. E esse juiz americano, o Sérgio Moro colocou da mesma forma, falou, é simples, é só seguir o dinheiro e você vai chegar no chefe. Rastrear o dinheiro. Rastrear o dinheiro e chegar no chefe. Aliás, é interessante o sistema de lavagem de dinheiro, porque se usou muito lavanderia mesmo, fisicamente. As lojas de lavanderia, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui. Então, isso é interessante, porque era uma coisa difícil de você comprovar. Não, então, porque é difícil de você comprovar, você emitia nota fiscal. Como é que você controla, via internet, via contabilidade, quantos ternos você lavou naquele dia, quantas roupas você lavou, é algo que não tem a mercadoria de entrada, é só lavar. Então, se emitiam várias notas, olha, lavanderia está funcionando bem. Está lavando bastante. Está lavando bastante. E você deixava aquele dinheiro ilícito, lícito, você montava uma lavanderia e ia para frente. E a Operação Lava Jato funciona num posto de gasolina, que tinha uma lavanderia também, inclusive, lá dentro, na semana de serviço. Mas, voltando ao João Santana, me lembra muito a frase que eu ouvi do antigo mensal, do primeiro marqueteiro, que é o Duda Mendonça, a primeira campanha do presidente Lula, era o Duda Mendonça. 2002, já era o João Santana. É, ele foi chamado a CPI, do mensalão, aquele negócio todo, foi condenado. Foi, foi. Ele, foi, eu lembro claramente ele falando, ele falou assim, eu aceitei, eu tinha que receber o dinheiro, falaram que era uma conta no exterior. Falaram que eu tinha que abrir uma conta no exterior, eu fui lá e abri. Até achei alguma coisa estranha, falei, tem coisa errada aí. Mas eu tinha que receber o dinheiro, prestei o serviço, estou recebendo o dinheiro, o cara quer me pagar lá, eu fui receber lá. E agora estou enroscado aqui. E não pego mais essa porcaria para fazer. Foi exatamente o que ele falou na CPI. Bom, respondeu, se enroscou, teve problema, tem problema com a resta federal, problema com tudo que tem direito, desistiu dessa, o João Santana entrou nessa e o modo, é o mesmo. O modo é exatamente o mesmo, ele recebe no exterior, com dinheiro que se suspeita, que não seja um dinheiro limpo, um dinheiro sujo. Ou seja, eu vejo, sabe, uma podridão, uma podridão de todos os lados, usando o dinheiro do pobre trabalhador para fazer uma campanha. Isso é dinheiro que sai da gente. É, inclusive... Isso é dinheiro que saiu de todos nós. Hoje, no detalhamento da operação, os juízes, os delegados da Polícia Federal, eles foram bem claros que eles estão atrás do dinheiro que está sendo usado, que é desviado da Petrobras com o objetivo de pagar propina, ou financiar a campanha eleitoral por meio de Caixa 2. Eles foram bem claros. Eles não estão investigando campanha. Eles estão, como você falou, estão rastreando o dinheiro. É, porque a campanha seria o TSE, né? É, que o TSE, inclusive, está fazendo esse rastreamento. Também tem uma... Que tem o processo lá, né? E o próprio Moro mandou, na semana passada, remeteu ao TSE, dizendo que existem... Existem indícios fortes e provas, inclusive, ele falou. Indícios e provas de que... O que é duro enxergar nisso é que você está tendo um maior desvio, que eu acredito, é da história da humanidade. Você pega os principais crimes que aconteceram no mundo, em termos de desvio... Escândalos. De governo. É o maior da história da humanidade até hoje. Até onde se... Pegou até agora. Deixou o público, porque dizem que existe muito mais... Muito mais. Eu tive uma palestra outro dia com uma promotora que investiga essa questão toda de corrupção. E foi nessa palestra muito interessante. Então, ela mostrou lá um iceberg. Ela falou que é pontinha do iceberg. O que nós apuramos até agora. Tem muito mais lá para baixo. Infelizmente, tem muito mais. Então, a gente começa a entender o porquê das mazelas do país. Se paga muito imposto. Muito imposto. Nós ficamos, no mínimo, cinco meses pagando imposto. Para depois começar a trabalhar. O sistema do empresário brasileiro... E isso eu posso falar de carteirinha, porque eu sofro isso todos os dias. Você passa muito mais tempo tentando apurar quanto você deve de imposto, quanto que a burocracia te atravanca, quanto que te dá de problema, do que fazendo a sua atividade fim. E essa conta é 20, 30 vezes maior do que os países que têm a maior burocracia. E aí você encontra todos os problemas no meio do caminho. Você tem custos altíssimos no país, problemas seríssimos de segurança, de saúde, um imposto altíssimo, que só perde para países como Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Mas são países que têm uma infraestrutura que não precisa nem comentar. E são países que só colocaram essa carga tributária alta depois, quando já estavam... De colocar a casa em ordem. Casa em ordem. E também não dá para comparar o salário de um alemão com o do brasileiro. E o que tem de benefício de retorno. Então, esse dinheiro todo, além da má administração, que é outro fator terrível, ainda tem a má administração, além de tudo isso. Mas a corrupção no meio, não dá mais para falar diferente. Então, a gente tem que entender que está na política, empresário ligado à política, tem que tomar muito cuidado. Porque, para a gente chegar nesse ponto que nós chegamos, matamos muita gente. Eu digo matamos, porque é o povo brasileiro que elegeu, o povo brasileiro que está recebendo de volta essa carga toda. Imagina a quantidade de pessoas mortas por crime, que é a responsabilidade do governo, pelo sistema de saúde, pela falta de infraestrutura. No mínimo, isso, essa zica, esse negócio todo, é dinheiro roubado nosso, que não fez saneamento básico, que não fez o restante. Saneamento básico, não é um sofisticado. Aldo Santos Pinto. Em primeiro lugar, bem lembrado, é a primeira vez que estou participando neste ano, em outras oportunidades, eu não consegui conciliar a atividade, que é o meu ganha-fralda, com o programa, senti falta do programa, eu sou muito bem recebido aqui por todos da casa, eu sempre faço questão de registrar essa situação, porque eu sou bem recebido mesmo. É um prazer também estar aqui ao lado do João Vilela, que é um excelente comunicador, e me permita, eu vou corrigir o começo do programa, onde você disse que o João estaria ajudando o programa, muito pelo contrário, o João é um showman aí da comunicação, bem articulado, e eu vou tentar, de maneira modesta, contribuir com o programa. Nessa parte da Lava Jato, você falou muito bem, João, eu acho que nós temos que, nós, brasileiros, temos que parabenizar a inteligência da Polícia Federal, porque ela está fazendo um trabalho muito sério, muito inteligente, comendo pelas beiradas ou não, eles estão fazendo uma operação de investigação, de colheita de prova, que está permitindo com que o juiz do processo, o juiz principal do processo, consiga fazer o seu trabalho, consiga sentenciar, consiga fazer as prisões preventivas, e nenhuma delas foi revogada, nenhuma delas foi revogada, e agora, evidentemente, esses processos passarão, aqueles que já receberam sentenças, passarão para análise do tribunal, no caso lá, regional, federal, para saber se essas sentenças serão validadas ou não, mas até então, o trabalho da base da Polícia Federal está embasando, dando suporte lícito, correto, para que o juiz possa aplicar as sanções aos acusados e já então condenados. Ainda nessa questão que o João também bem pontuou, eu estava assistindo um programa recentemente sobre a abolição no Brasil, e eu não me recordo agora o nome da estudiosa que estava falando, eu concordo com o que eu ouvi, onde nós vivemos no Brasil uma escravidão velada. Por que uma escravidão velada? Porque a escravidão velada, na visão dessa estudiosa, é aquela em que faz com que a nação não tenha acesso ao estudo. A nação não tem acesso ao estudo da maneira adequada. E aí você cria uma, duas, três gerações de pessoas que acham que estão estudando, porque pegam a sua mochila e vão para a escola, mas na verdade elas não estão sequer pensando, não estão raciocinando da maneira adequada, não estão sendo conscientizadas a ser cidadão. E aí, enquanto uma, duas, três gerações não sabem sequer o que reclamar, porque tem tanta coisa para reclamar, tem tanta coisa para se raciocinar, não sabe para qual direção grita primeiro, se é o saneamento básico, se é a segurança, se é a educação, enfim, se é a saúde. Enquanto isso, a classe política vem dando mostra de como ela vem agindo. Então, por mais que a gente tente melhorar, e eu acho que esse momento pelo menos está sendo importante para que parte da sociedade reflita, não apontando o erro do vizinho, mas refletindo sobre os seus próprios atos, eu acho que nós vamos não melhorar tudo, desculpa, não vamos melhorar tudo, mas nós vamos avançar. Mas nesse momento, por mais que nós tenhamos vontade de votar em pessoas melhores, as pessoas melhores que estão aí à disposição, elas também têm uma formação defistária, não é aquela formação com a consciência do que é corrupção, em todos os níveis, corrupção não é só você fazer um aditamento diferente na Petrobras e desviar o dinheiro, corrupção existe em todos os níveis, seja numa multa de trânsito que você quer quebrar, enfim, são situações no dia a dia, onde somente a consciência, a consciência daquilo que é certo, de que vai haver uma fiscalização, a certeza da punidade, não da impunidade, como você mencionou aqui, o cidadão reclamou de um jeito, entregou na CPI que ele tinha que receber e acaba fazendo a mesma coisa agora. O outro, né? O outro fez, né? Então, isso é a certeza da impunidade. Eu li esses dias, naquele frio recente que teve nos Estados Unidos, agora, 30 e poucas pessoas faleceram, 11 delas na porta das suas casas, limpando as casas, limpando a porta das suas próprias residências. Mas por que foram limpar? Espera passar o frio, não. Eles têm tanta consciência de que eles vão ser fiscalizados e que, se a frente da casa deles estiver com neve, eles vão sofrer uma punição, vão ter uma multa pesada, que eles vão lá e tentam limpar. É até um exagero perder a vida, em alguns casos perderam a vida, mas não foi por conta só da neve, enfim, outros fatores. Mas o fato de elas estarem enfrentando a neve para limpar é a certeza de que vai haver fiscalização se elas não limparem e vai haver uma multa pesada se elas não limparem. Um outro exemplo que eu citei recentemente, quando nós sabemos da falta de fiscalização, eu citei o Japão, que foi arrasado na Segunda Guerra Mundial e hoje é uma potência admirada, mas a consciência que eles têm, por exemplo, com o lixo. Nós aqui, com a nossa consciência, com aquilo que nos colocam à disposição, nós jogamos o sofá na esquina, o par de tênis no fio da companhia elétrica e a geladeira dentro do canal. Então, é triste isso, parece, não é piada, é triste porque é verdade. E essa é a nossa consciência, porque, ah, se eu jogar o par de tênis lá, quem vai fiscalizar? Qual a punição que eu vou ter? Se eu jogar o meu sofá na esquina, ah, mas tem multa municipal. É, mas se eu jogar antes das sete da manhã, ninguém vai ver. Na Alemanha, nós sabemos que as pessoas têm tanta consciência de que serão fiscalizadas que os próprios prédios, eles têm lá as suas separações para os lixos. E ninguém vê, eu vi uma reportagem recentemente, ninguém vê o fiscal. Mas a certeza é tão tamanha de que há fiscalização de que ninguém ousa burlar. Ninguém ousa jogar algum lixo diferente antes das sete da manhã ou depois das seis da tarde. Se você me permite, uma experiência que eu tive na Alemanha, em 1999, eu estava em Frankfurt, e eu entrei no metrô. E quando eu vou chegando, a gente procura onde vai pagar, e você continua entrando, entrando. Nós vamos procurar o guichê, a pessoa que vai vender o dinheiro para a gente. Fui indo, não vi catraca, não vi nada, mas vejo que está o metrô passando. E você sem o seu bilhete. Né? Tá. Entrei, fui para outra estação. Aí depois perguntei para um amigo meu que era alemão. Eu falei, Eric, entrei na estação, peguei o metrô e não achei onde pagava. Como é que faz isso? Ele falou, não, não tem. Você vai lá, você compra o bilhete, tem um lugar certo para você comprar o bilhete, que não é lá normalmente, tem outros lugares, tem banca de jornal, tem outros lugares também que vendem. Mas você não tem a catraca. Você coloca no seu bolso. Se tiver um dia fiscalização e você não tiver com o seu comprovante, você está enrascado. Falei, porra. Ufa. Pois é. Ainda bem que não tinha fiscalização. Pois é, naquele dia não tinha. Ufa. Mas, de qualquer forma, você tem um ponto que você está colocando, o lixo lá, por exemplo, na Alemanha, não passa lixeiro todos os dias. É muito comum no verão, que é frio, eles guardarem o lixo doméstico em freezer, ensacar devidamente e tal, para não apodrecer, para no dia da semana que for passar o lixeiro, que tiver o lixo, eles depositam em um lugar, na realidade. Não passa caminhão de lixo, pelo menos onde eu fiquei, não passava caminhão de lixo. Você vai lá e leva o seu lixo e ponto final, uma vez por semana, e acabou. Então, eles também não querem acumular muito lixo dentro de casa. Então, também não compram tanta porcariada, também não fazem tanta sujeira, também não faz tanta coisa. E o que você colocou é perfeito. Você olha para São Vicente, eu fui esses dias, semana passada eu fui para São Vicente, na Vila Avenida Penedo, é assustador. Parece uma cena de guerra. Você vê esse sofá que você colocou, que na hora eu me lembrei, coisa de lixo espalhado, corre o transbordando, não estava nem chovendo, com lixo, sujeira, aquilo tudo de uma forma... É assustador. É assustador. E ali é a principal entrada da cidade. Agora, você que se me permite... Claro. O que é mais assustador é a pessoa passar por tudo isso e achar que isso é normal. Ou então... Não acho também que é normal. Não digo você, mas não acha que é normal. Nem a pessoa que mora lá. Mas as pessoas não se incomodam, João. É que chega um ponto do limite que qualquer goteira que tenha na cidade, qualquer chuvinha que caia, você perde todos os seus móveis, a pessoa não tem nem mais o ânimo de ter uma cidade limpa. Ela pega aqueles móveis que perdeu tudo, e joga ali na frente da casa dela. O que é isso? Você já está o resto daquele jeito? Eu vejo muito assim... As pessoas seguem. Na Praça da Sé. Praça da Sé é suja normalmente. Você vai lá que tem um tribunal ali perto, você sabe disso. Tem muito copinho, tem muita sujeirinha, jogado no chão. Aquele mesmo povo que suja a Praça da Sé, quando desce as escadarias do metrô, já não suja. Porque ela está limpa. Então tem essa questão do... Claro, vão ter as exceções? Bom, mas tem a questão do meio que você está. Você está num meio sujo? Normalmente é um a mais, um a menos. Então essas pessoas lá na Avenida Penedro não deveriam nem estar morando naquelas condições. Não deveriam, claro, mas elas não têm opção. Elas estão ali, e naquelas vias laterais, você olha até o limo que está ali, de tanta cheia que já teve, o canal transbordando com chuva ou sem chuva. Me dá uma comoção. Eu dei aula, quando eu tinha 19 anos, numa escola estadual, que fica... Para as pessoas terem uma noção, a maioria das pessoas conhece o 2º BC. Descendo daquela rua do 2º BC, vai dar num dos canais que cruza. E ali é um canal que sempre enche. E já enchia naquela época. Mas não se compara ao estado que está agora. Está extremamente abandonado. Então as pessoas... Concordo, a pessoa começa a chegar, ela mesma joga o sofá, joga... Mas chega num ponto, está sujo mesmo, está tudo esse jeito, vai alagar a minha casa de novo, vai sujar de novo, vou fazer de novo. É algo assim que... Então isso aí é um resultado da impunidade... Também da impunidade. A falta de punição e da corrupção. Mas a impunidade é o próprio poder público. Se o poder público, que é o poder público, faz a coisa errada, eu vi uma frase que eu mais gostei, já falei isso aqui até uma vez, nessas manifestações, foi em Salvador, na Bahia, que eu vi uma frase que eu achei perfeita. Que a escada começa lavando de cima para baixo. Eu acho que é muito a gente pedir para o povo ser honesto, não ser sujo, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, quando que o chefe dele, o líder dele é. E a gente fala de Alemanha, a gente vê um país hoje ordeiro, bacana, mas quando ele teve um líder que era terrível, a gente viu a Alemanha se estourar em inflações altíssimas. Terrível para os inimigos. Sim, mas para o povo também alemão. Durante um determinado tempo, ele foi um grande, ele resolveu vários problemas. Mas a Alemanha ficou num estado pós... Não só, não antes mesmo, ele só entrou porque as pessoas estavam insatisfeitas com o governo que estava. Ele entrou muito parecido com o que acontece hoje. Exatamente. Uma radicalização da esquerda. Mas se a gente pensar, quando o Hitler entrou, a inflação estava disparada, a crise era altíssima, o desemprego era enorme, faltava educação, saúde, segurança. Era uma bagunça. Na Alemanha. Era uma bagunça. Na Alemanha. Parecida com o que a gente vê hoje aqui no Brasil. Não, proporcionalmente. O que facilitou a ascensão do nacional socialismo. Claro, porque o que ele prometia? Não, espera aí, nós estamos assim nessa situação, eu vou resolver isso. E resolveu, por um certo tempo, devolver o orgulho àquela população. Ele foi eleito, o Hitler foi eleito. Ele entrou pelas vias democráticas. Democraticamente eleito. Por isso que eu achei muito interessante essa escravidão pela educação e pelo modo como tudo isso é colocado, porque eu faço questão. Quando eu cito o exemplo do americano, do japonês, do alemão, eu não estou dizendo aqui que eles são melhores que nós. Exatamente. Eles estão melhores. Eles são tão seres humanos. Eles não são, então. Eles são tão seres humanos como nós. Mas cá entre nós, eles se organizaram. E nós não estamos conseguindo nos organizar. Muitas vezes, eu acho que nós não estamos conseguindo nos organizar porque não temos tantas cabeças pensantes, porque não nos dão a oportunidade de ser ou de ter cabeças pensantes. E aí é onde entra a escravidão pela educação. E você controla. Só para eu deixar quem está em casa acompanhando o nosso raciocínio para não achar que o americano é melhor. O ser humano é igual, mas nos falta a condição de estudo. E nós, brasileiros, nós gostamos demais de carnaval, de feriado, de Copa do Mundo. Então, nós deixamos de brigar ou de lutar por aquilo que é sério. Trabalho, educação. Por essas situações todas que vão nos deixando torpe. E aí, só para concluir, Guto, me desculpa se eu tomei o tempo de vocês aqui nesse momento. O programa é vosso. Quantas pessoas estão saindo às ruas para pedir saneamento básico? Quantas pessoas estão saindo às ruas para pedir melhores condições de estudo, de ensino, de trabalho? E pergunto, quantas milhares de pessoas saíram nos blocos de carnaval? Milhões. Inclusive, muitos deles pagos. As pessoas pagam para estar lá. Nas redes sociais, foi... Se você falar mais alguma coisa? Nas redes sociais, foi bem comum essas fotos dos blocos arrastando milhares de pessoas e os dizeres. Se todas essas pessoas que estão aqui saíssem com esse mesmo com essa mesma vontade para exigir o que você está falando aí, o Brasil seria outro. Aí, eu até entendo, você está corretíssimo no teu raciocínio de linkar a educação, a falta dela, com a situação. Porque quem está, quem não tem educação, na minha opinião, está doente. Então, você está... Você vê um quadro como você narrou em São Vicente. As pessoas estão doentes. Então, para elas, aquilo já é um cenário natural. Muitas pessoas nasceram ali, morreram, vão passar a vida inteira ali e vão morrer ali. Como acontece com uma guerra. Passa a ser comum descarte de lixo eventualmente na porta ou então a falta de cuidado com o lixo, até com a própria saúde. Eles têm que sobreviver. E aí, saúde, algumas coisas que para nós são fundamentais, para eles, são coisas até inatingíveis. O que eles precisam é sobreviver a cada dia. Então, talvez, se essas pessoas tivessem um acesso à verdadeira educação que faz pensar, que é o grande medo dos políticos, as pessoas pensarem e aí saberem o que é certo e o que é errado, escolherem o que é melhor, acho que é o grande temor. Então, para eles, é cômodo deixar as pessoas nesse estado de... são uma espécie de zumbis, porque a luta ali é para sobreviver no dia a dia. Como acontece nos países que têm problema normalmente. Só para a gente concluir essa questão... Nós vamos para o break. Só conclui, é bem rápido. A gente vai para o break. Você nota na África os problemas parecidos de grandes ditadores em países que são ricos, mas que se perdem no meio do caminho. Na América Central, na América do Sul, na Venezuela, aqui no Brasil... No Haiti. No Haiti, são muito parecidos os problemas. Agora, o que eu vejo assim, a população é manipulada. É a manipulação da população. Ela é induzida a pular carnaval, ela é induzida ao futebol, é induzida a vender cerveja, comprar, usar droga, usar bebida lista ou ilista, mas ela é induzida, porque justamente essas pessoas que estão no poder, elas querem essa massa de manobra e sempre foi assim na humanidade, em todos os aspectos que você viu até hoje. E aconteceu em países que hoje são desenvolvidos, já aconteceu dessa forma de manipular, e essa manipulação é feita por governantes que querem falar assim, olha, você que trabalha direito, não venha ser governante porque aqui só tem corrupto. Se você não é corrupto, não entre. A gente cansa de escutar isso. Ah, se você não é corrupto, nem vai para a política, você vai achar que é tudo podre. E é a forma que eles encontram de falar para você, não vá, não melhore a situação porque aqui só tem corrupto. Não entre nesse meio. TV Com Debate faz um rápido intervalo e nós já voltamos. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida que necessita. Apoio. TV Com Olá, meus amigos. Quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver em Condomínio que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às oito e meia da noite e também tem suas reprises. Sábado, às onze horas da manhã, segunda e quarta-feira, quatro e meia da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal onze da NET. Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. nosso estúdio é sem dúvida um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com sempre com você. Corta. Alô, alô, Nação Santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia a uma da tarde e também pelo site www.tvcomsantos.com Conto com você! TV Com Debate desta segunda-feira já está de volta ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Lembrando que no último sábado acabou o horário de verão. Eu quero perguntar para os meus convidados. Hoje a gente recebe o advogado Aldo Santos Pinto e também o João Vilela. Senhores, vocês gostam ou não do horário de verão? Bem diferente. Diferente? Bem diferente. O senhor, senhor... Eu gosto, eu não gosto. Eu consigo trabalhar o tempo suficiente, saio do escritório muitas vezes com o dia claro ainda. E dá para fazer uma atividade? Ainda consigo correr atrás da minha filha. Vai com a Sofia passear na praia? É, em tempo, antes de escurecer totalmente, né? É uma prática que tem quem ama e quem odeia o horário de verão, né? Eu vejo indiferente. Eu não consigo ver nem vantagem nem desvantagem, sinceramente. Vocês não tiveram problema de... Porque muita gente reclama de acordar, vai dormir mais... Vai dormir uma hora mais, vai dormir uma hora menos. Eu não senti nada. Essa mudança acontece de um sábado para um domingo, então dá para a pessoa... Assimilar bem, né? É, se fosse domingo para segunda, acho que muita gente perderia compromisso. Porque quem viajaria dentro do Brasil com fuso horário, você se complicaria também toda vez, né? É. É muito comum a gente viajar, muito de viajar e vai para cá e para lá com fuso horário diferente. Uma hora não... Uma hora não dá tanta diferença. Tanto prejuízo assim. É, eu lembro que eu fiquei desbaratinado quando fui para a China, que aí... Do outro lado do mundo. Lá completamente a coisa. Aí realmente você fica completamente sem... Fica meio bêbado na realidade com sono de bagunça toda a cabeça, mas fora isso... Senhores, essa 23ª etapa da Operação Lava Jato, agora aproveitando a sua presença como advogado aqui, hoje os delegados da Polícia Federal relataram as provas que eles colheram nos computadores e uma das situações que me chamaram a atenção foi que o delegado num determinado momento falou que houve uma quebra do e-mail sigiloso da Aldebrecht com uma planilha com os valores recolhidos e a quem esses valores deveriam ser repassados. E no final da planilha o delegado afirma que tem as iniciais MO, que seriam Marcelo Odebrecht. É muita ingenuidade ou é muita certeza de impunidade? Doutor Aldo Santos Pinto. Olha, uma pergunta bem difícil de se responder porque nós não conseguimos agora, eu particularmente não vivi o que essas pessoas viveram e não sei como era feita a comunicação deles. Mas pelo menos não está o nome completo, porque aí sim seria a certeza de todo e qualquer tipo de impunidade. E MO pode ser outra situação também. Então vamos deixar aí a apuração. O benefício da dúvida? Eu sim, eu sou defensor, digamos, do princípio da inocência. Eu até sou contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ter mudado para permitir que um condenado em primeira instância com a condenação mantida por um tribunal já possa ser preso porque aí eu pergunto e se ele for absolvido lá na frente quem vai arcar com esse prejuízo da prisão do cidadão que é a liberdade? Vários prejuízos moral, prejuízo financeiro, econômico. Acaba com a vida da pessoa. Evidentemente que tem muita gente apontando o dedo dizendo ah, mas os advogados utilizam dos recursos para protelar. Então vamos fazer o seguinte, muda a lei de recurso e aí você deixa um, dois, três recursos de maneira clara, de maneira objetiva para que os advogados possam trabalhar. Vou mais além. Por que então que não se aparelha ao Estado para julgar esses recursos? Se nós não podemos em terceira instância mudar a quantidade de ministros seja no STJ Superior Tribunal de Justiça ou no STF Supremo Tribunal Federal contratem mais assessores para analisar os recursos em tempo hábil? Não vamos perder tempo, por exemplo, para mim é perder tempo, nós acabamos de falar de tanta miséria que o nosso país vive, como é que nós perdemos duas, três, quatro, cinco sessões do Supremo Tribunal Federal para julgar se a maconha pode ser usada ou não? Para com isso. Tem tanta coisa mais importante para ser decidida antes de se discutir inteligentemente em que momento isso aí vai ser aceito pela sociedade? Então, eu quando analiso essa questão por exemplo da prisão ser permitida após o julgamento de segunda instância tem muita gente comemorando achando que isso é bacana que vai dar uma resposta para a impunidade eu vejo de uma maneira inversa. Eu acho que isso é uma afronta ao direito de liberdade é uma afronta à presunção da inocência e se alguém já foi acusado de qualquer coisa simples que seja de maneira injusta vai entender o que é o princípio da inocência. Então, aparelhando-se o Estado por exemplo permitindo-se que mais assessores ajudem os ministros a julgar os grandes recursos ou mudando a lei processual penal como a lei processual civil também está mudando está dificultando o acesso a alguns recursos você consegue então criar um ambiente correto e claro olha cabem esses recursos porque senão vai acontecer de alguns recursos como nós vimos recentemente embargo do embargo e que isso aconteceu no maior corte do país e que muitos advogados foram surpreendidos até porque nem conheciam que tipo de recurso é esse declaração do embargo de declaração do embargo de declaração é o infringente poxa agora antes só para aproveitar o fio da merda você acredita que em função disso podem os tribunais podem ter aí uma enxurrada de ações contra o estado em relação a isso essa prisão em primeira instância você imagina não é em primeira instância após a confirmação da condenação por um tribunal por um órgão colegiado mas que ainda haja a possibilidade de recurso o processo continua em andamento há recursos pendentes você imagina se em determinado momento acontece uma nulidade e nulidade hoje em dia nós sabemos que acontece a todo instante estamos comentando sobre nulidade e anula um processo inteiro e de repente há uma nova decisão por conta de uma nulidade por um cerceamento de defesa por exemplo essa nulidade ela é evidente aí produz-se a prova que anteriormente a vida havia sido cerceada e essa prova é fundamental fatal para a absolvição daquela pessoa que estava condenada por um juiz e mantida essa condenação por um tribunal colegiado então como é que essa pessoa como é que essa família vai reagir como é que o que ela vai fazer então a partir de uma condenação de uma prisão que estava sendo admitida antes mesmo do término de um processo qual é a saída que o Estado vai dar e você como advogado acha que há espaço para se processar o Estado em função disso mas aí todo o processo todo o valor que venha a ser arbitrado numa indenização por uma prisão injusta desculpa todo o valor ainda será pouco como é que vai se privar um pai de família do convívio com a sua esposa com seu filho ou dos netos qual o valor disso para muita gente isso não tem valor mas para a pessoa de bem e para a pessoa que é acusada de maneira indevida recebe uma sentença indevida mantida por um tribunal de maneira indevida como é que nós vamos aquilatar o valor de uma indenização dessa tem valor Guto? para a pessoa que tem valores não tem valor por favor me permita discordar doutor Aldo a vontade democracia eu vejo o debate para isso a pessoa foi condenada em primeira instância não é tão simples ser condenada em primeira instância aliás pouquíssimos casos são levados a julgamento da grande massa de crimes pouquíssimos 1% é investigado esse 1% acho que 10% ou seja 0.01 é que acaba chegando em julgamento do que acontece aí acontece você tem um promotor você tem a defesa dele a ampla defesa vamos supor que não foi flagrante não foi nada disso eu sei que existem casos injustiça sem dúvida nenhuma mas nós temos que pensar na grande maioria e não na exceção senão a gente não vai ter nunca fim nisso e aí é usado de uma outra forma mas eu vejo assim a pessoa foi julgada tem um promotor de justiça que vai acusá-lo não estou na questão criminal claro você tem o defensor sem defensor não há possibilidade de julgamento então tem que ter um defensor e advogado constitucional AB teoricamente é uma pessoa qualificada teoricamente o juiz vai analisar provas fatos indícios testemunhas e tudo mais que vai compor ele condena a pessoa a pessoa continua em liberdade esse recurso é feito pelo ministério público quem vai pedir a segunda instância que ele foi considerado ou culpado ou inocente vai subir de alguma forma para subir precisa ter um pedido bom vai ter um grupo de juízes são três juízes que vão analisar o caso e vão analisar e vão condenar ou não ou vão absorver só depois disso imagina pode acontecer caso você pode pode é uma testemunha aconteceu agora a gente está vendo um fantástico você deve ter assistido o cara não era fulano e não era fulano que ele foi pressionado a falar vão ter falhas e daí não pode ser só testemunhal a gente sabe que testemunha é conhecida como a prostituta das provas né no direito testemunha é a prostituta das provas por vários motivos que nós podemos supor então eu vejo que depois disso quer dizer o cara continua protelando para um recurso o que que sobra acima dele STF se for uma questão constitucional STJ mas ele vai continuar aí entra a prescrição prescrição intercorrente aí ele vai ser liberado não pela verdade real não pelo fato mas por uma anulidade por uma prescrição por uma demora do judiciário que eu concordo que é errada e se a gente for pensar mais a fundo após isso tudo mesmo que seja no último recurso continuando o sistema que estava antes na execução você vai ter todo o recurso também no final das contas agora se você me permite por favor a réplica réplica você me disse agora da grande maioria a grande maioria os recursos enfim estão surtindo os efeitos que a gente vem acompanhando quando a gente fala em poder prender logo após segunda instância a grande maioria dos casos até o ponto em que eu atuei na área penal nós temos sim juízes excelentes promotores excelentes advogados combativos mas pontualmente ocorrem falhas claro claro e eu não gostaria de estar nessa exceção eu não gostaria de estar na pele dessa exceção então o argumento de que existem muitos recursos e o argumento de que os advogados utilizam esses recursos para protelar a mim como me julgo um estudioso porque eu diariamente estou estudando alguma coisa relacionada ao direito eu não posso admitir isso então se o motivo é o excesso de recursos então muda-se a lei respeitando-se a ampla defesa muda-se a lei e indique quais são os recursos mas não venha dizer que a culpa é dos advogados e que a culpa é do excesso de recursos porque quando acontece uma nulidade a nulidade dentro de um processo todos que estão atuando no processo fazem parte dessa nulidade inclusive o Ministério Público que tem também o dever de zelar pela lei então não posso aceitar a ideia nesse sentido com esse tipo de argumento de que os advogados são os culpados pelo retardamento dos processos porque existem recursos inimagináveis então vamos limitar a quantidade de recursos vamos deixar claramente quais são os recursos e aí até os recursos administrativos dentro dos tribunais vamos deixar claro quais são os tipos de recursos e vamos aparelhar os tribunais para que possam examinar os recursos existentes e não dizer que o excesso de recursos que os advogados estão criando é que estão atravancando andamentos dos tribunais são as regras do jogo atualmente posso ter uma tréplica? por favor a tréplica é sua me permite doutor Aldo não então concordo nessa questão toda existem falhas e falhas graves concordo que é melhor uma tréplica convergente pois é entrar com um barco de declaração e infringer então você vai ter eu concordo que você vai ter é melhor você manter a pessoa culpada solta do que o inocente preso que essa é a base do nosso direito penal praticamente então você procura fazer de uma forma a evitar que a pessoa vá presa por várias questões não só a questão de segurança da pessoa ou da punição da pessoa mas do custo do Estado também de você manter uma pessoa presa que não vai estar produzindo vai estar custando para o Estado pode estar se formando um novo bandido e não sendo pode ter uma série de questões no meio do caminho concordo que o melhor é que não tivesse ninguém preso só que eu vejo protelação do seguinte forma se é o primeiro grau se é o segundo grau no segundo grau mesmo na decisão se dois são três se dois decidiram que é culpado e um decidiu que é inocente que é o contrário dois decidiu que era culpado e um decidiu que era inocente você pode entrar com embargos infringentes para tentar mudar a cabeça dos outros dois você pode entrar com embargos de declaração que é o embargo que você acha confusa a sentença você acredita que aquilo pode ser feito de outra forma além de outros pontos então eu vejo assim daí a pessoa vai ficando impune passando de impunidade para a sociedade poxa vida já foi jogado por quatro juízes foram quatro juízes tudo bem que um possa falhar outro também mas os quatro passou por promotor passou por advogado dele tem que ter realmente uma base para poder prender essa pessoa como funciona em outros países vocês têm essa informação que eu saiba para o primeiro grau já pode ser preso tranquilamente nos Estados Unidos pelo menos que eu saiba é assim há uma indicação nesse sentido eu não vou dizer agora não vou meter a falar aquilo que eu não sei até porque eu falo isso com aquilo que eu vejo aqui com o estudo do direito constitucional brasileiro não vou aqui citar o direito comparado porque não tenho militado na área penal até por isso que eu falo tranquilamente e não é nenhuma situação contraditória aquilo que a gente vem falando em termos de punição em termos de segurança em termos de maioridade ou não penal já é uma outra situação e também não quero deixar aqui a ideia de que eu sou favorável à impunidade muito pelo contrário não, claro muito pelo contrário mas a preocupação ponto era a questão da presunção da inocência eu sou plenamente favorável em diversos países tem-se entendido que a prisão pode acontecer sim a partir de um segundo momento uma segunda decisão é como acontece agora na operação Lava Jato o juiz tem que estar muito bem embasado para ele poder decretar uma prisão de uma pessoa que teoricamente está tudo certo e daí a gente está falando dos maiores empresários do país políticos senadores que foi uma escuta telefônica a prova que eles tinham era uma escuta telefônica telefônica não de uma gravação do Néstor Severo que pode ser considerado algo suspeito tem uma série de divagações pode não pode até quanto pode se a pessoa sabe que está sendo gravado você não sabe mas aí foi o temor de uma obstrução de uma investigação em curso mas de uma investigação em curso o temor é flagrante o temor é flagrante sim mas é um aí vão entrar todos aqueles casos que a gente até discutiu uma vez se não me engano não sei se foi contigo Aldo mas que foi em relação se o senador podia ser preso se não podia se tinha que precisar autorização do congresso se não podia tem toda uma questão constitucional no meio do caminho pela figura do senador que teoricamente deveria pelo cargo que teoricamente deveria ser alguém extremamente honesto zeloso ético porque ele está num cargo que ele é senador da república ele representa nada mais nada menos que o estado dele que faz parte da federação ele representa a terra quer dizer é algo muito forte e se constatou que realmente tem que ter uma base meio bem forte para poder prender um senador e ele voltou hoje não é isso voltou foi libertado na sexta-feira hoje disse que não iria ao senado mas que amanhã parece está de fogo pode descansar um pouco porque está em prisão domiciliar que também não é tão ruim às vezes agora não se sabe se ele vai usar a tornozeleira não porque ele tem que sair para ir ao trabalho no caso ao senado então a tornozeleira acho que não caberia nessa pelo que eu li a decisão do ministro Teori Zavascki Zavascki era para que ele entregasse o passaporte dele entregou trabalhasse voltasse para o seu domicílio eu acho que a parte mais difícil é ele não se comunicar com outras pessoas investigadas mas isso foi retirado porque não tem como ele não vai poder chegar metade do congresso metade do senado vai ser investigado e o Delcídio deu uma declaração de que se ele não se ele continuasse sendo perseguido que ele aí levaria metade do senado junto com ele o que vocês acham disso? o presidente do senado em exercício que é o Renan Calheiros não deveria então promover uma interpelação judicial mas aí o presidente Renan Calheiros com seis processos pois bem mas então ele não pode fazer isso agora digamos que nós três aqui fôssemos senadores nós não poderíamos então interpelar o senador para que ele diga se não pode dizer quem é diga se eu estou envolvido em que eu estou envolvido mas aí essa declaração não teve endereço certo que era o presidente Renan Calheiros na opinião de vocês pode ser uma ameaça pode ser folclore pode ser a reação se você tem um presidente de um senado honesto com a reputação ilibada a primeira atitude que ele tomaria seria essa nós vamos trazê-lo ao conselho de ética ou ao ao setor do senado competente e aí você vai dizer quem são essas pessoas que você levaria junto com você porque você está se colocando no mesmo nível de criminosos eu acho que só essa frase já poderia gerar um novo procedimento no conselho de ética para esclarecer não é verdade sim aliás é um direito de nós brasileiros saber se existe mesmo mais mais senadores envolvidos envolvidos em outras situações como o senador na verdade nós temos vários que estão na operação Lava Jato são menos sete ou oito inclusive o Renan Calheiros inclusive principalmente quer dizer aí mostra a total falta de credibilidade do senado da câmara a mesma coisa Eduardo Cunha também está às portas de o supremo julgar se ele vai ser réu ou não exemplo do que acontece com o presidente Renan Calheiros e aí Guto o que acontece agora aí você tem a presidente da república o vice respondendo do TSE e cada vez correndo o risco de ter a chapa caçada o próximo na lista é o Eduardo Cunha que é presidente da câmara o outro é o Renan Calheiros quer dizer a linha sucessória ela está contaminada ela está toda contaminada aliás o grande problema é esse a política está totalmente contaminada nós estamos falando aqui no intervalo um negócio que eu nem vou comentar com vocês mas da contaminação numa região perto nossa não dá nem para a gente comentar porque é algo muito grave é muito contaminado então assim é algo que perde a esperança das pessoas e que também dá mais combustível à crise financeira econômica política principalmente a econômica ética a paralisação da nossa economia por isso tudo que eu achei interessantíssima a tese eu vou tentar até buscar qual foi o programa que eu assisti tentar buscar pedir uma cópia para ver se eu chego a essa teoria a tese dessa estudiosa que fala da escravidão da educação não precisamos sair de Santos e ir buscar exemplos e buscar informações da falta de informação em outras regiões mas basta sair perguntando para os vizinhos no seu prédio o que faz um senador quantos senadores nós temos quanto ganha um senador em que senador o senhor votou na última eleição quantos assessores cada senador tem será que nós merecemos isso mesmo será que nós não estamos não estamos sendo escravos mesmo escravos pela falta de educação todo povo evidentemente que sim todo povo que vira é manipulado é um escravo nós somos um povo manipulado nós somos um povo que segue um preceito que tem que levar vantagem em tudo nós somos um povo que nós sofremos e notamos que quem está na elite quem está em cima podem ser esses empresários inclusive esses políticos que estão lá inclusive alguns políticos que reclamam da elite eles estão com a elite fazem o negócio com a elite são a elite aliás é a burguesia é então a gente escorre de burguesia é a burguesia mas eles chamam de burguesia por um discurso ideológico fajuto elite vem do francês e quer dizer eleito foram os que foram eleitos que estão lá que são a elite nesse caso eles são elite são elite eles dão uma demonstração que o crime compensa agora nós estamos vendo uma reviravolta mas até agora nós não víamos uma reviravolta graças a um juiz graças a algumas pessoas da polícia federal graças a alguns promotores nós estamos vendo uma reviravolta nesse conceito mas até agora o crime compensava e compensava muito e essas pessoas vivendo em jatinhos executivos vivendo em mordomias mil fazendo palestras sendo levado a fazer palestras fraudulentas fraudulentas hoje nós vemos que são fraudulentas hoje está comprovado que são fraudulentas e a população via aquilo e falava poxa isso ia para o vereador para o deputado estadual para o prefeito para o governador nessa mordomia toda e falava poxa e eu não tenho nada e aí o pequeno meliante ele vai querer o tênis ele vai querer o relógio ele vai querer o celular a roupa de marca e ele não vai pensar em trabalhar ele vai fazer igual o exemplo que ele tem o exemplo que ele vê de cima ah se todo mundo rouba qual o problema roubar quantos presos a gente já não ouviu falar isso na própria televisão ah mas eles roubam nós eu não vou roubar aqui embaixo então o que a gente pode tirar de lição desse programa de hoje é que a gente começou falando de um problema nacional que é a operação lava jato esse esquema de corrupção no governo da presidente Dilma Rousseff mas que na verdade essa ação nefasta aparentemente produzida muito longe daqui tem os seus resultados na nossa porta sim com a falta de saneamento básico com a sujeira nas ruas com a falta de educação do povo e com a falta de perspectiva dos mais jovens tudo está ligado então essa ausência de planejamento principalmente na educação eu acho que vai fazer com que esse quadro continue por muito mais tempo infelizmente eu gostaria de ver são 33 países 33 partidos políticos 30 eu gostaria de ver desde agora o partido da mulher que é comandado por homens na maior parte dos seus estados eu gostaria de ver Guto João os partidos se unirem e apresentarem para a população um plano único de ensino infelizmente e independentemente das questões partidárias eles se comprometessem em seguir esse plano de ensino é uma filosofia de educação independentemente de governo eu acho que é a longo prazo é mas enquanto isso não acontecer eu acho difícil nós buscarmos um lugar melhor ao sol digamos assim senhores João Vilela muito obrigado 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 a você e obrigado doutor Aldo que eu sempre aprendo muito com ele Aldo Santos Pinto muito obrigado eu que agradeço e aguardaria ansiosamente um novo convite o senhor voltará em breve com certeza telespectador muito obrigado pela sua audiência o programa TV com Debate fica por aqui amanhã reapresentaremos o programa e na quarta-feira a gente volta com mais um programa inédito e ao vivo até lá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri